Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre as máquinas de cartões iFood Movilipay. Sou o Marinaldo Nogueira e para continuar esse vídeo eu peço para você já dar um joinha e se você não é inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição para ficar sempre por dentro das novidades e dos meios de pagamentos. Beleza? Vamos acessar aqui o site pagamentos.ifood.com.br, a gente chega aqui na tecnologia Movilipay e a gente consegue notar as máquinas de cartões aqui, essa maior S920, máquina oferecida pela Pax, passa cartões por tarja chip, tem teclado físico e tem a impressão dos comprovantes em papel. Desse lado a gente tem a D150, máquina menor aí, que passa apenas os cartões com chip e você depende de baixar o aplicativo iFood Pocket no seu smartphone na tecnologia Android. Preço das máquinas? R$ 12,35,90 para maior e R$ 12,4,90 para menor. Vamos descer aqui para conhecer um pouco do que eles falam que são as vantagens. Menores taxas, programa de taxa zero para os três primeiros meses, taxas no débito a partir de 1,89%, repassas em dois dias no plano Fast Pay, que é o mais acelerado, e as máquinas são compradas, por isso elas são sem aluguel e sem taxa de adesão. Vamos descer abaixo aqui, eu quero mostrar para você um pouco sobre as taxas. A gente tem dois planos, a gente tem o Max Pay, que repassa tudo com 30 dias, e tem o Fast Pay, que é o mais acelerado, com dois dias úteis aí, direto na sua conta. Agora eu quero falar para você dos planos de faturamento. No caso aqui, esses dois planos estão disponíveis para essas faixas de faturamento, abaixo de R$ 50 mil e acima de R$ 50 mil. Abaixo de R$ 50 mil, o débito é 1,89%, sempre é repassado com dois dias. Já o crédito, você tem que escolher qual o plano, se é o Max Pay ou Fast Pay. No Max Pay, com 30 dias, você paga R$ 2,99 para passar cartão à vista, e se parcelar é R$ 2,99 mais R$ 1,49 por parcela. O plano Fast Pay, como é mais rápido, a taxa é um pouco maior, R$ 3,89 à vista, mais R$ 1,49 por parcela, aí caso você faça parcelamentos ao seu cliente. Esse plano aqui é para quem vende abaixo de R$ 50 mil. Se você vende acima dessa faixa, você tem taxa reduzida no débito. Aqui, no caso, fica em 1,49% com dois dias. Os planos Max Pay e Fast Pay obedecem os mesmos prazos aqui, 30 dias no primeiro, 2 dias no segundo, mas a taxa cai bastante. É R$ 1,99 para passar cartão à vista. Já a taxa de parcelamento é a mesma, R$ 1,49. No plano Fast Pay, a taxa fica R$ 2,99 para passar cartão à vista, e se parcelar, R$ 1,49 por parcela. Dito isso, vamos descer um pouco mais. Quero mostrar para vocês aqui que tem um simuladinho. Você pode escolher o valor da venda que você pretende fazer. Aqui a gente tem os montantes até R$ 100 mil para você fazer simulações. Aqui você escolhe se é débito, crédito ou a quantidade de parcelas. Antes de entrar no simulado, você tem que colocar aqui a sua faixa de faturamento. Isso tem interferência direta aqui no resultado final, para você saber quanto você tem de saldo líquido a receber para determinado volume de vendas. Vamos conhecer um pouco as máquinas. A S920, a Movilipay chama de iFood Ultra. Tem sistema de taxa zero para até 3 meses. A partir do recebimento da máquina, você pode vender até R$ 50 mil. O prazo de entrega é de até 10 dias outros para todo o Brasil. E as bandeiras que você vai passar nela são Visa, Mastercard, Elo, Panescard, Maxcard, Hipercard, JCB e Aura. Preço? R$ 12,35,90. Sem juros no cartão, você pode comprar à vista também. A máquina menor é a iFood Pocket, como o próprio nome já diz. Uma maquininha pequena, de bolso. Ela funciona com conexão via Bluetooth no seu smartphone. Você precisa baixar o aplicativo iFood Pocket disponível nas lojas de aplicativos do Android. Ela tem o mesmo prazo de entrega, também participa da mesma programação de taxas. E o preço R$ 12,90, mas ela passa menos bandeiras de cartões. Ela passa Visa, Master, Elo e Panescard. A máquina iFood Pocket passa apenas cartões com chip. Já essa máquina maior aqui, ela não precisa de celular, imprime os comprovantes em papel. E ela tem conexão por Wi-Fi, que você coloca a senha da sua rede. Mas ela já vem com a internet num chip que é oferecido pra você aí, quando você vai fazer a aquisição da máquina de cartões. Tem um assunto que eu quero mostrar pra vocês, que é o sistema de QR Code, que é uma tecnologia que também está sendo adotada pela empresa. Onde você imprime direto da sua conta, essa tag QR Code, que é correspondente ao seu cadastro. E assim você pode disponibilizar ela no seu balcão, para que o seu cliente faça pagamentos utilizando a carteira digital dele. Certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de como você fazer cobranças com esse tipo de sistema. Aqui a gente tem uma tag no balcão, onde a pessoa pode fazer o pagamento por lá. Ou se a pessoa está na mesa, você pode levar a tag até ele e lá ele faz o pagamento com toda a comodidade. Aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa que está pagando, fazendo a leitura na conta digital dele. Pelo QR Code direto do celular. Pode ficar despreocupado, nesse caso, quem está recebendo tem como saber na hora que recebeu o pagamento. Quem está pagando também tem como saber que está recebendo o pagamento. Beleza? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber de mais essa solução de pagamentos da iFood. Tecnologia Movilipay aí. Eu espero que tenham gostado. Peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.